Eu tenho aqui alguns artefatos, ou pelo menos dois, relacionados ao costume de crucificar pessoas na época do Império Romano. Aqui você tem o ossuário, como eu já disse no outro vídeo, ossuário eram caixas de pedra onde eram colocados os ossos de pessoas que morriam. E aqui na borda do ossuário você tem escrito o nome Yohanan Ben Hagakol, ou João, filho de Hagakol. O que chamou a atenção dos arqueólogos quando descobriram esse ossuário, na verdade ele foi descoberto acidentalmente depois da Guerra de Sergias, foi que os ossos que ali estavam eram de alguém, talvez de uma família rica, mas que tinham uma diferença em relação a outros restos de ossos que foram encontrados. E qual foi essa diferença? Ela está aqui. No calcanhar da vítima havia um prego romano de crucifixão atravessando o calcanhar. Ou seja, o sujeito que foi colocado aqui morreu numa cruz, morreu crucificado. O que isto ajuda a ilustrar o episódio da vida de Cristo e da morte de Jesus? Em primeiro lugar, porque a Bíblia fala que Cristo morreu, mas teve direito a ser sepultado no túmulo de José de Arimateia. Muitos críticos diziam que isto era impossível de acontecer, porque os romanos não davam a nenhum crucificado o direito de uma morte digna, de uma morte dentro de um sepultamento digno, melhor dizendo. Isso seria uma invenção do Novo Testamento. Mas nós temos pelo menos um segundo caso aqui, de um indivíduo que ainda que excepcionalmente, também teve direito a um sepultamento mesmo sendo crucificado. Com isto, o argumento dos críticos perde o seu valor. Uma segunda informação importante que vem aqui é que a partir do modo como o prego está fixado ali no calcanhar do defunto, nós temos uma ideia aproximada de como Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Portanto, os pregos talvez não fossem no peito do pé, como se imaginava, mas sim no calcanhar. De qualquer modo, uma morte infeliz e com muita dor e sofrimento para alguém que teve tanto amor para dar, alguém que na verdade morreu no lugar da humanidade.